Vamos falar sobre o ZPE de Parnaíba, área de despacho anduaneiro da zona de processamento de exportação. Realizou na última sexta-feira o desembarque de 8.700 toneladas de insumos adquiridos na China pela indústria agrossera. Os produtos serão utilizados no processo de embalagem de cera de carnaúba, que segue o caminho inverso, sendo exportado a partir da ZPE, tanto para a China como para países da América, da Europa e Ásia. O presidente da ZPE, Álvaro Noleto, entende que as atividades regulares de importação e exportação, iniciadas em novembro de 2022, demonstram a evolução da zona de livre comércio do Piauí, um dos grandes projetos de desenvolvimento priorizados pelo governador Rafael Fonteles. O perímetro alfandegado da ZPE de Parnaíba, construído e equipado pelo governo e operacionalizado pela Receita Federal do Brasil, evidenciou o protagonismo do Piauí no contexto do programa ZPE executado pelo governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.